Dessa vez é diferente, como foi profetizado. Não deixe de ser católico, seja católico na sua casa. Olha, o kit Igreja Doméstica traz tudo o que você precisa para você começar a igreja aí na sua casa. O manual da Igreja Doméstica traz para você os sacramentos que você pode ter aí na sua casa e também os roteiros da comunhão espiritual no encontro com Jesus. Tem também o manual do ministro da Igreja Doméstica com todas as dicas, todas as informações para você ser igreja sem errar na sua casa. Vamos seguir a Santa Igreja de dois mil anos sem inventar nada. Tem um manual que explica para você como fazer isso. Orações para a Igreja Doméstica para você poder rezar no dia a dia e ir na sua casa para a sua santificação. Tem também o aspersor de água benta para você poder abençoar a sua casa, a sua igreja doméstica. E, claro, não podia faltar a estampa do Papa Bento XVI. Você adquire o kit Igreja Doméstica na Loja Sagrada Face www.lojasagradaface.com.br Edições Sagrada Face de Tours, livros para a sua salvação. E o Senhor escolheu, então, veio ao mundo o nosso Senhor Jesus Cristo e, então, com o seu sangue, fundou a Santa Igreja, com todo o seu sacrifício, com todo o seu sofrimento, fundou a Santa Igreja para ser caminho para a salvação para as pessoas. E o que é que aconteceu? Foi invadida pelo demônio. Os homens permitiram isso por falta de fé. Ela foi invadida pelo demônio e simplesmente virou, no final dos tempos, seita do diabo, seita da Mãe Terra. E vai terminar nos braços do anticristo, levando todo mundo para a marca da besta. É isso que vai acontecer. Eles estão unindo todas as igrejas em torno da Igreja Bergoliana. Ali é o QG do anticristo. Ali é, justamente, o centro de tudo, unindo todas... Reparem, eles estão unindo todas as outras religiões e seitas em torno, justamente, da Igreja Bergoliana. E as pessoas estão indo lá. Estão indo ao Vaticano esse ano maciçamente. Cada mês tem um escândalo aí de chefes de outras religiões que seria inconcebível há 50, 100 anos atrás. Jamais eles também iriam lá celebrar os seus cultos. Estão indo. Estão indo celebrar cultos nas igrejas que foram tomadas pelos bergolianos. E quando você olha e vê isso, você fala, bom, a invasão não foi só na nossa igreja. A invasão foi em todo lugar. Para realmente trazer esse pessoal em torno do anticristo. A intenção é dominar o mundo inteiro. Não interessa a seita, não interessa a crença, não interessa nada. Interessa juntar todo mundo numa única crença. Que o anticristo, eles, é o, entre aspas, filho de Deus. Quando na verdade é filho do demônio. E levar todo mundo para a besta, que é o próprio demônio. É isso aí que eles querem. E é para isso que eles estão trabalhando. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como é que nós chegamos nesse ponto, não é verdade? E é o ponto final. Porque não há mais esperança. Agora acabou. Não é como era antes. Tem padre, entre aspas, aí que fica na internet. Ah, nós tivemos maus papas antes. Ah, já aconteceu. Não, mas agora nós temos uma igreja corrompida. Uma igreja que não tem mais aquela... Às vezes nós tivemos na história da nossa igreja dois papas. Um falso e um verdadeiro. Mas tinha o verdadeiro, tinha os cardeais com o verdadeiro, defendendo o verdadeiro. Agora não. Agora está todo mundo com o falso silêncio. Vamos em frente, tomar conta da nossa vida. O que é isso? Isso tem que ver o meu bolso, o meu interesse. Está bom demais. Não exige nada. A gente pode fazer o que quiser. Só não pode fazer o certo. Mas o errado. Tem tanto errado para fazer. Por que a gente não vai fazer? Aí como é bom, né? Então, dessa vez é diferente. Como foi profetizado. Dessa vez é diferente. Está tudo dominado. E nós, então, não estamos. Nós estamos com o Senhor. E o Senhor nos chamou. E nós continuamos levando a Santa Igreja à frente nas nossas igrejas domésticas. Cumprindo as profecias. Você não tem ideia de quantas profecias se cumprem na igreja doméstica. Mas você não tem ideia mesmo. É assim, todas que falam do que ia acontecer com a Santa Igreja. Todas. Todas as verdadeiras, reconhecidas pela Santa Igreja, claro. Então, meus irmãos e minhas irmãs, dessa forma, nós vamos continuar sendo fiéis ao Senhor. Nós não vamos apostatar. Nós não vamos nos vender. Nós não vamos nos imiscuir aí com seitas que nos assediam todos os dias. Que vão nos levar ao anticristo. Não. Nós já estamos com o Cristo. Não queremos saber de anticristo nem de marca da besta. O que nós queremos é a marca de Deus. E cuidado, hein? Cuidado porque é bem... O diabo conhece as escrituras, gente. Melhor que nós, por favor. Então, é bem capaz de ainda fazer parecer para você que a marca da besta é a marca de Deus. Não é. Marca de Deus é depois. Primeira marca da besta separando aqueles que são da besta. O rebanho da besta. E nós, então, continuando aqui como rebanho de Nosso Senhor Jesus Cristo em frente até a sua volta. Está logo aí. No final desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Mas, olha, é no final. É no final. Quando o Senhor voltar, acabou. Ali é o juízo final e fim. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. Para que o Senhor seja louvado. O outro não. O outro tem a continuação, né? É outra história. Era o tal dos mil anos de paz. Vai vendo. É enganação com esse povo todo. Ele não conhece a escritura. Ele não quer saber. Ele não quer levantar. Seis horas da manhã para rezar aqui. Aí não fica sabendo, né? Não deixe de ser católico. Reze em casa. Monte aí na sua casa o altar da igreja doméstica e venha rezar conosco. Nós somos católicos apostólicos romanos unidos ao Papa Bento XVI e rezamos em casa nas igrejas domésticas. Nós somos a paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Reze conosco. Todos os dias às 18 horas nós temos a hora do terço, do Santo Terço. E todo domingo nós temos às 9 horas da manhã a nossa celebração litúrgica com comunhão espiritual. Vem para a paróquia Sagrada Fast Tours rezar conosco nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Vem para a paróquia Sagrada Fast Tours, 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 a paróquia Sagrada Fast Tours. Tchau, tchau.